Janete. Um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, Michel Temer do PMDB é o primeiro presidente da república no exercício do mandato a ser denunciado por crime comum. O procurador-geral da república, Rodrigo Janot, o denunciou ontem pelo crime de corrupção passiva. Temer tem a maior rejeição de todos os presidentes. As reformas não foram aprovadas pelas urnas e são rejeitadas pela população. O governo se desmancha debaixo de tantas denúncias de corrupção. É insustentável. Confio que a CCJ e esse plenário autorizarão o julgamento pelo Supremo. Os brasileiros querem uma saída democrática para a crise. Querem votar para presidente. Por isso, defendemos eleições diretas já.